Música Quero amar as pessoas de verdade Cumprir teu chamado para mim Sabe que Um grande problema de Israel, uma das grandes dificuldades de Israel O maior delas era a idolatria, lembra? Se você ver toda a história de Israel Você vai ver que ele sempre está envolvido em idolatria E eu fiquei pensando um pouco sobre isso E a gente tem uma visão de que está adorando a outros deuses, né? Mas não é só isso, tem uma profundidade aí muito grande Que aborrece a Deus Deixa Deus, sabe, muito triste Porque eles deixavam de confiar Na fonte de água viva Para confiar num poço de água Deixavam de confiar no Deus vivo Para confiar num Deus morto Um Deus que não servia para nada Como diz a própria palavra Como espantalho no pipinal Não é verdade? Então, sabe Você veja bem que É uma questão de confiança E assim, né? É um extremo muito grande, né? Entre confiar num pedaço de pedra Numa idolatria Numa imagem de escultura Não é verdade? E deixar de confiar em Deus Fala a verdade Aborrece, não aborrece? Aborrece o coração de Deus E nós, como ser humano Ainda que nós temos Temos o Espírito Santo Nós somos convertidos Eu creio Nós temos uma tendência à idolatria Tem ou não tem? Está na carne Temos uma tendência à idolatria Até o apóstolo Paulo fala assim Olha, né? A idolatria É a obra da carne Sabe? Porque muitas vezes Nós ficamos apavorados Né? Apavorado Angustiado Triste E deixamos de confiar em Deus Para confiar em coisas Confiar no teu salário Não estou dizendo Que você não tem que ter salário, irmão Estou falando de confiança Você confia mais no teu salário Na sua profissão Você confia mais, sabe? No teu condições físicas E aí você Aborrece a Deus A própria palavra de Deus Fala o que? Fala que Uma semente caiu na beira Caiu no meio dos espinheiros E os espinheiros sufocou E não Não conseguiu entrar na presença de Deus Eu quero falar de entrar na presença de Deus Amém? Eu creio que é isso que eu quero Porque Deus colocou isso no meu coração E depois a própria palavra diz assim Que os cuidados deste mundo Sufoca a gente E nós preferimos confiar Nas coisas cotidianas Temos essa tendência Cada um tem lá a sua situação, né? E deixamos de confiar em Deus Deus olha para o teu coração e conhece o teu coração e o meu Principalmente quando a gente está em dificuldade Quando a gente está em dificuldade Seja onde for A gente Acaba não confiando tanto em Deus Mas Deus Ele quer mudar essa história Do nosso coração Amém? Por isso que esse louvor Entregar o nosso coração totalmente para Deus Se você quiser abrir Abre lá em Salmo 91 Salmo 91 Vamos dar uma olhada em Salmo 91 Salmo muito conhecido Não é verdade? Salmo 91 Dois versículos só O versículo 1 E o versículo 9 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Amém? E depois do 9 Ele fala assim Depois do 9 Ele fala assim Porque tu, ó Senhor É o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Amém? Embora o Espírito Santo Mora em você Mas Deus está lá em cima E Deus quer que a sua vida Esteja lá em cima Entendeu para entender? Porque lá em cima É lá que é a presença de Deus Amém? Lá em cima Ele mesmo fala Nesse sentido Ele Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente O descansará Sabe? Nós temos que Está Querendo Estar lá em cima Mas as coisas aqui de baixo Nos impedem E muitas vezes Nós passamos mais tempo aqui embaixo Do que lá em cima Então ele fala Então ele fala Aí no 9 Porque Tu, ó Senhor É o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação É o lugar A nossa habitação É na presença De Deus Amém? Esse é o lugar Que nós devemos Sempre estar Mas As coisas deste mundo Muitas vezes Nos impedem Então nós vamos falar Um pouco sobre isso Eu queria que você Abrisse lá em 2 Coríntios Capítulo 4 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 9 Só vamos ver um versículo só Não quero ler o texto E o contexto Mas eu quero Ler Precisamos ler Esse 9 Capítulo 4 Versículo 9 O apóstolo Paulo Escreve essas cartas Aos de Coríntios E ele fala assim Perseguidos Mas não Desamparado Abatido Mas não Destruído Isso O que o apóstolo Paulo Está falando É o que ele viveu Amém? Não é o que ele pensou Que ia viver Mas ele está aqui Mostrando para nós Como igreja Que Vai acontecer isso Conosco Muitas vezes Como ele fala Perseguidos Muitas vezes Né? Mas não Desamparado Abatido Mas não Destruído Jesus também Falou isso No mundo Três aflições E aí Nesse momento É que A gente abaixa A guarda Sai do céu E vem para a terra Na hora Né? Que nós Nos encontramos Dessa forma Como o apóstolo Paulo mesmo Ele comenta Abatido O abatido É uma pessoa Sem força Quantas vezes Você ficou Sem força Abatido É uma pessoa Sem força O abatido É diminuído O abatido É humilhado Quantas vezes Você já foi Humilhado Na verdade Ah Na hora da Humilhação A coisa é difícil Irmão Fala a verdade É difícil Não é Na hora da Humilhação Você já está Fraco Na verdade Já não tem Força Você já está Diminuído E você está Abatido Não está Destruído Mas como é Difícil na hora Da humilhação Quantas Humilhações Esse é o momento Que a gente tem Que entender Na hora Dessa humilhação Temos que estar Lá no alto Porque senão A gente vai fazer Besteira Amém Então o apóstolo Paulo fala isso Vamos ver a história Vamos ver uma parte Bíblica Onde um homem Ficou abatido Abre em Jeremias Para você ter uma ideia Jeremias capítulo 15 Jeremias capítulo 15 Nós vamos ver Só um versículo Só para você ter uma ideia Que quando nós Estamos abatidos Sem força Diminuído Ou humilhado A nossa tendência É como essa De Jeremias Capítulo 15 Versículo 18 Amém Ele fala assim A situação De Jeremias Era tão difícil Muito difícil E ele A expressão Que ele usa Ele faz uma pergunta Para Deus E diz assim Porque dura É a minha dor Continuamente É a minha ferida Me dói Não admite cura Seria tu Para mim Como ilusório Ribeiro Como águas Inconstantes Jeremias Está abatido Não está? Está abatido Por causa Das circunstâncias Por causa Da humilhação Por causa Da perseguição Jeremias Ele está Abatido Sem força Jeremias Está na dúvida E ele Começa a fazer Pergunta Para Deus Seria o Senhor A Deus Um ribeiro Ilusório Uma fonte Sem água Você está Vivendo assim? Hoje Estou falando hoje Você está vivendo assim? Desse jeito? Você chega a pensar Que Deus Não vai resolver O teu problema? Você chega a pensar Que Deus Está longe De você? Você chega a pensar Que Deus Te esqueceu E Ele Não vai poder Fazer mais nada Para você? Jeremias Estava pensando Assim Seria O Senhor Para mim? É? Um Ribeiro Sem águas Ou um rio Inconstante Não é Irmão Não é De maneira Alguma De maneira Alguma É O próprio Deus Isaías Ele fala Assim Eis que a mão Do Senhor Não está Encolhida Para Para que Para que Não possa Salvar Nem Agravar Dos seus Ouvidos Para que Não possa Ouvir Então Não importa Se você Está abatido Está sem Força Está sendo Humilhado Deus Está te Ouvindo Amém? Deus Está te Ouvindo Deus Está com as Mãos Estendidas Para você Para te Levantar Para te Dar Força Para que você Possa continuar Sua caminhada Com ele Amém? É a única Forma Não temos Outra Abrem Primeira Reis Capítulo 19 Voltamos Lá Capítulo 19 Nós Tava no 18 Aquela Hora Primeira Reis Capítulo 19 Versículo 8 Ao 13 Esse é o momento De Elias Elias Está abatido Lembra que nós Lemos aquele texto Para os dízimos E ofertas Ele fez até Uma grande oferta Para Deus Aquilo que era Estava escasso E agora Elias Foge de Jezabel Porque Jezabel Tem medo Ele tem medo De Jezabel Está com medo De morrer E a gente Já viu Essa história Muitas vezes Ministrada Por nós mesmos Não é verdade? Mas sempre Deus tem um ponto Assim a nos ensinar Dentro desse Desse contexto Bíblico Dessa história Bíblica E aqui Para você ter uma Ideia Elias Ele está Fugindo Da presença De Baal E de Jezabel E Baal É o O demônio Espiritual Falando Espiritualmente Falando E Jezabel É uma mulher Então ele está Fugindo não de Jezabel Ele está Fugindo de Baal Ele está com medo De morte Como que pode Um homem Que acabou de orar E descer fogo Do céu E agora Ele foge Da impressão Que ele é Covarde Da impressão De que ele É medroso Mesmo Só que Olhem só O que acontece Aqui No 19 Versículo 8 Levantou-se Pões Estava ele Numa caverna E ele fala assim Levantou-se Pões E comeu E bebeu E com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta Noites Até Oreb Monte De Deus Para onde Ele foi Irmão Foi para o alto Amém Embora Ele estava Abatido Embora Ele estava Com medo Inseguro De perder A sua vida Sabe o que Ele fez Ele foi Para o Monte Oreb Sabe O Monte Oreb Para você Ter uma Ideia É onde Deus fala Com Moisés Na sarsa ardente O Monte Erebe Sabe onde é É onde Moisés Tirou água Da rocha O Monte Erebe Sabe Para você Ter uma Ideia É o lugar Onde Deus Deu os Dez Mandamento O Monte Erebe É o lugar Onde Deus Fez Uma Aliança Com Israel Deu Para você Perceber Para onde Ele foi Porque Muitas Vem A gente Tem essa Visão De fato Ele está Com medo Mas e Você E eu Nesses Dias Que não está Fácil Fala a verdade Está fácil Para você Para mim Não está Fácil Eu creio Que para você Também Não está Fácil Mas não Tem outro Lugar Para você Estar A não ser Na presença De Deus E aí Foi o que Elias fez Estou sendo Ameaçado Estou sendo Perseguido Estão querendo Tirar a minha Vida Mas eu Sei o que Eu tenho Que fazer Tenho Que ir Para o Tabernáculo Buscar a Presença De Deus Eu tenho Que congregar Hoje tem Igreja Hoje tem Culto Eu tenho Que congregar Estou falando Para nós Elias fez A parte dele Elias O que Fez Ele pegou E saiu Comeu Aquela O anjo Apareceu Comeu Aquela comida Andou Quarenta Dias Quarenta Noites Até o Monte De Deus Até a Presença De Deus Amém E ele Fala assim Só para nós Darmos uma Continuidade Aqui Ele Fala No Oito Até o Treze Nós vamos Até Do oito Até o Treze E ele Fala Assim E disse Tenho Sido Aí ele Fala assim O versículo Nove E ali Entrou Numa Caverna E passou Ali A noite E eis Que a Palavra Do Senhor Veio A Ele E Ele Disse Que fazes Aqui Elias E Ele Disse Tenho Sido Muito Zeloso Pelo Senhor Deus Dos Exércitos Porque os Filhos De Israel Deixaram O teu Conserto Derrubaram Os teus Altares E mataram Os teus Profetas A espada E eu Fiquei Só E busco A minha Vida Para Me Tirarem E Ele E ele Me Disse Sai Para Fora E Põe-te Neste Monte Perante A face Do Senhor E Eis Que Passava O Senhor Como Também Uma Grande Forte Vento Que Fendia Os Montes E Quebrava As Penhas Diante Da Face Do Senhor Porém O Senhor Não Estava No Vento E Depois Do Vento Um Terremoto E Também O Senhor Não Estava No Terremoto E Depois Do Terremoto Um Fogo Porém Também O Senhor Não Estava No Fogo E Depois Do Fogo Uma Voz Mansa E Delicada Amém E Sucedeu Que Ouvindo Elias Envolveu Seu Rosto Na Capa E Saiu Então O Que Ele Foi Fazer Diante Da Dificuldade Dele Que Era Grande Então Não Pensa Nós Que Nós Somos Alguma Coisa Nós Não Fizemos Nem Um Tentinho Assim Do Que Elias Fez Não É Verdade Não Fizemos Fizemos Muito Pouco Ainda Perto De Elias E Esse Homem Que Estava Sempre Na Presença De Deus Esse Homem Fugiu Fugiu Mas Fugiu Para a Presença Do Senhor Na Hora Que Estava Abatido Estava Cansado Estava Numa Luta Numa Batalha Muito Grande Espiritual E ele Então Correu Para a Presença De Deus É O que Nós Muitas Vezes Não Fazemos Nós Estamos Na Guerra Nós Estamos Num Parque De Diversão Né Você Está Sofrendo Você Está Na Luta Você Está Na Batalha Mas Você Está No Monte Erebe Você Está Andando Em Direção Monte Erebe Você Está Indo Em Busca De Deus Porque A Tendência Nossa Quando A Gente Está Abatido É Querer Dormir É Ficar Escondidinho Na Verdade Mas Nós Precisamos Entender Isso Fazer O Que Elias Fez Se Você Está Abatido Se Você Está Em Dificuldade Você Pode Até Não Estar Hoje Em Dificuldade Nem Abatido Mas Essa Palavra Pode Servir Para Você Amanhã Porque Elias Não Estava Abatido Quando Enfrentou Profetas de Baal Mas Depois Ficou Não Verdade Então É Necessário Que Necessário Que A Gente Entre Na Presença Na Habitação Do Altíssimo É Necessário Que Nós Estejamos Na Presença De Deus Não Vacila Amém Busque A Presença De Deus Porque Batalha Você Vai Ter Você Tem Que Estar Preparado Para o Dia Da Batalha Você Pensa Nisso Você Se Prepara Para o Dia Da Batalha Eu Digo Até Se Prepara Espiritualmente Se Prepara Psicologicamente Você Prepara Se Não Se Prepara A Gente Precisa Se Preparar Tem Um Homem Que Se Preparou Ele Já Psicologicamente Espiritualmente Ele Se Preparou Para Uma Batalha Ele Sabia Que Havia Dificuldade Que Ele Teria Que Enfrentar Amém Então Elias Estava No Lugar Onde Esteve Moisés Interessante Né E A Manifestação Do Poder Com Relação Os Trovões Os Relâmpagos O Terremoto O Fogo Mesma Coisa Foi Para Presença De Deus Moisés Foi E Ele Também Foi Ele Sabia Para Onde Ele Tinha Que Ir Você Também Sabe Para Onde Tem Que Ir Eu Também Sei Para Onde Devo Ir Amém Mas Muitas Vezes Por Causa Das Aflições Por Causa Do Abatimento Né Estamos Abatido Sem Força Humilhado Muitas Vezes Nós Não Conseguimos Subir O Monte Erebe Mas Deus Não Está Com as Mãos Encolhidas Está Estendida Para Você Deus Não Está Surdo Ele Está Ouvindo Ele Sabe Da Tua Necessidade E Ele Quer Te Ajudar Subir O Monte Erebe Amém Para Entrar Na Presença No Esconderijo Do Altíssimo Porque Ali É O Lugar Da Tua Fortaleza Ali É O Lugar Da Tua Habitação Amém Glória a Deus Abre a Palavra De Deus Ali Em Abacuque Que é Uma Palavra Que Nós Conhecemos Muito Essa Palavra Tem Sido Ministrada Constantemente Nesses Últimos Meses Lá Vem Abacuque Abre Abacuque É É É Um Livro Pequeno E Às Último É Um Livro Quando Ele 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 Está Expressando É A fé Dele Para Jesus Para Deus Ainda Não Tinha Acontecido Amém Não Tinha Acontecido Nada Mas Ele Falou Que Se Acontecesse Ele Iria Permanecer Na Fé Dele Amém Até Eu Estou Aqui Meio Que Abacuque Capítulo 3 Amém Abacuque 3 17 A 19 3 17 A 19 Todos Nós Conhecemos Porque Ainda Que A Figueira Não Floressa Ainda Isso Significa Que Ainda Não Tinha Acontecido Isso Com Ele Não Ele Não Estava Ainda Acontecendo Isso Ainda Ele Está Dizendo Ainda Que Isso Aconteça Amém Está Se Preparando Espiritualmente Que Se Viesse Acontecer Então Ele Declara Ele Está Convicto Da Fé Dele Então Ele Fala No 17 3 17 Ele Fala Abacuque 3 17 Ele Fala Por quanto Ainda Que A Figueira Não Floressa Nem Haja Fruto Navide O Produto Da Oliveira Minta E Os Campos Não Produzam Alimento As Ovelhas E As Ovelhas Da Malhada Sejam Arrebatadas E Nos Currais Não Haja Vacas Todavia Eu Me Alegrarei No Senhor Exaltarei O Deus Da Minha Salvação Jeová É O Senhor Da Minha Força É o que Está O Salmo 91 E Fará Os Meus Pés Como Das Servas E Me Farás Andar Sobre Minhas Alturas Está Lá Está Falando Andar Sobre As Alturas Andar Na Presença De Deus Não Tinha Acontecido Isso Com Ele Mas Ele Estava Se Preparando Para Isso Amém Se Preparando Para Que Se Ovesse Isso Ele Continuaria Se Alegrando No Senhor Quando Nós Estamos Abatidos A Nossa Tendência É Murmurar Dá Para Você Entender Que Entre Murmurar E Se Alegrar Está Muito Distante Não é Verdade Quando A gente Está Abatido Quando A gente Está Fraco Quando A gente Está Diminuído Humilhado A Tendência É Murmurar Agora Olha A Distância Entre Murmurar E Você Se Alegrar em Deus Ser Algo Como Essa Situação Talvez Você Até Esteja Vivendo Essa Situação Talvez Dentro Do Teu Conjugal Talvez Dentro Das Tuas Áreas Financeiras Talvez Dentro Do Trabalho Na Sua Família Sei Lá Na Sua Saúde Talvez Você Esteja Vivendo Isso E Aí Muitas Vezes Nós Abatido Cansado Murmuramos Onde Nós Deveríamos Nos Alegrar Mesmo Com Isso Então Ele Faz Essa Declaração Ele Está Convicto Da Fé Dele Abacuque Está Convicto Da Fé Dele E Aí O que Ele Falou O Senhor É Minha Fortaleza Não Importa O que Aconteça O Senhor É Minha Fortaleza E Eu Quero Continuar Na Tua Presença Eu Quero Habitar Na Tua Casa Amém Não Quero Sair Da Tua Casa Por Isso Que Eu falo Que Muitas Vezes Nós Deixamos Né A Nossa Habitação Lá Né A Presença De Deus E Vivemos Aqui Na Terra Preocupado Com As Coisas Que Nos Rodeia Nós Temos Ter Convicção De Fé Aqui Para Você Ter Uma ideia Abacuque Mostra Convicto Certo Da Sua Fé Fala Verdade É Ou Não É Se Você Tiver Uma Atitude Se Eu Tiver Uma Atitude De Você Estar Abatido Cansado Humilhado E Se Você Ainda Consegue Se Alegrar No Senhor Amém É Tremendo Isso É Isso Que Deus Espera Da Igreja Espera De Você Algo Tão Oposto E É Possível Por Que Que É Possível Porque Ele Está Com a Mão Estendida Ele Quer Te Levantar Ele Quer Tirar Você Desses Maus Pensamento Ele Quer Tirar Você Sabe Desses Pensamentos Que Está Te Levando Lá Para Baixo Talvez Você Esteja Sendo Humilhado Lá Dentro De Casa Amém Ou Em Qualquer Outro Lugar Mas Deus Ele Está Com Você Ele Quer Que Você Se Alegre Com Ele Independente Das Circunstâncias Porque A circunstância É Necessária Amém É Necessária A circunstância Toda A Dificuldade Todo Vale Da Sombra Da Morte Só Tem Um Propósito Todo Vale Da Sombra Da Morte Só Tem Um Propósito Qual É O Propósito Levar Você Para Alto Levar Você Para Presença De Deus Amém Por Isso Que Nós Devemos Nos Alegrar Na Hora Da Grande Tribulação Na Hora Da Dificuldade Porque Essa Dificuldade Que Você Está Passando É Para Você Habitar Na Casa Do Altíssimo É Para Você Manter Se Na Presença De Deus Amém É a Única Forma Não Tem Como Né Então O que Que Você Faz Quando Você Está Abatido Quando Você Está Abatido Sabe O que Você Faz Muda De Atitude Vigia Ora Esteja Preparado Para Ouvir O Espírito Santo Toma Uma Atitude De Fé Amém Estou Abatido Estou Sendo Perseguido Estou Fraco Então O que Que Eu Faço Vou Tomar Uma Atitude De Fé Sabe Eu Vou Tomar Uma Atitude Eu Vou Vigiar Eu Vou Orar Eu Vou Me Preparar Para Ouvir A Voz Do Espírito Santo De Deus Eu Vou Ter Uma Atitude De Fé Porque É A Única Maneira De Você Ou Se Manter Lá Na Presença De Deus Ou Voltar Para Presença De Deus Está Aí Está Salvo É Servo De Deus Mas Está Sofrendo Está Amarga A Sua Vida Né Por Que Porque Você Não Está Fazendo Como Elias Vai Para Monte Horebe Vai Buscar Presença De Deus Amém Toma Uma Atitude De Fé Chega De Você Sabe Ficar Às Vezes Você Fica Passivo Sabe O que É Passividade Você Está Passivo Você Está Apanhando Apanhando Está Sofrendo Está Sofrendo Você Está Que Nem Jeremias Com Aqueles Pensamentos Oh Deus O Senhor Não Está Me Olhando Não Deus O Senhor Seria Para Mim O Senhor Um Rio Sem Águas Ou Um Ribeiro Ilusório Quantas vezes a gente Pensa Assim Não É Verdade Parece Que Está Muito Distante Mas Não Irmão Toma Uma Atitude De Fé Vai Buscar Vai Orar Vai Jejuar Vai Fazer O Que Tem Que Ser Feito Para Que Você Ou Volte Para Presença De Deus Ou Se Mantenha Na Presença De Deus E Muitas Vezes Nós Ficamos Passivo Jeremias Não Ficou Passivo Mas Ele Fez Uma Pergunta Para Deus Ele Fez Uma Pergunta No Ponto De Interrogação Dele Na Situação Que Ele Estava Vivendo Ele Perguntou Para Deus Deus Que Seria O Senhor Isso Para Mim Aí Deus Falou Não Você Tem Que Voltar Para Mim Sobe Sobe Jeremias Sobe Aqui Sobe Aqui Na Minha Casa Sobe Aqui No Esconderijo Do Altíssimo Sobe Aqui Amém Foi Isso Que Deus Falou Para Jeremias Não Falou Mais Nada Ele Só Disse Sobe Aqui E Entra Na Minha Presença Amém Só Isso Que Você Precisa Jeremias Mais Nada Eu Sou O Que Eu Posso Estender As Tuas Posso Te Levantar Eu Posso Te Colocar Na Minha Presença Mas Você Tem Que Buscar Amém É a Única Forma Não Tem Outra Abacuque Se Manteu No Lugar Mais Alto Né Foi O que Abacuque Fez Entendendo E Deixando Fazer O Que Fosse Melhor No Plano De Deus Sabe Porque O Nosso Racional É Complicado Irmão Quando A Gente Não Está Na Presença De Deus Quando Eu Falo Na Presença Não Que Você Já Está Condenado Não É Isso Que Eu Estou Dizendo É Na Unção De Deus Eu Estou Dizendo É Na Presença De Deus Amém Então Quando Você Não Está Você Você Não Entende Os Planos De Deus Porque Você Está Sendo Humilhado Porque Você Está Sendo Castigado Porque Você Está Acontecendo Isso Está Sendo Perseguido Você Não Entende Os Planos De Deus Mas E Não Quer Entender E Não Quer Deixar Deus Trabalhar É Necessário Os Vales Da Sombra Da Morte É Necessário Nós Passarmos Pelo Vale Da Sombra Da Morte Amém Porque Aí Sim Deus Ele Nos Levanta Amém E Muitas Vezes Nós Não Aceitamos Por Que Eu Estou Passando Isso Você Já Fez Isso Já Falou Isso Com Deus Por Que Está Acontecendo Isso Comigo Às Vezes Você Fala Mas O Que Eu Fiz Não é verdade Você Já Fez Essa Pergunta Para Deus Porque Jeremias Perguntou Mas Você Fez Essa Pergunta Para Deus Já Já Fez Com Certeza A maioria Aqui Você Não Está Entendendo Como Deus Está Trabalhando Na Sua Vida Ele Coloca Você Na Aflição Ele Coloca Você Na Humilhação Ele Coloca Você Na Perseguição Amém Para Que Você Possa Subir A Casa Do Altíssimo Subir Na Sua Habitação Porque Se Você Ficar Na Boa Acomodado E Nada Acontecer Você Não Vai Fazer Nada Às Vezes Na Dificuldade Na Diversidade Na Luta Na Batalha Na Humilhação Você Não Busca A Presença De Estiver Na Boa Sem Problema Nenhum Então Deus Coloca Você No Vale Na Sombra Da Morte Para Que Você Volte Para Presença Dele Para Que Você Volte Para O Esconderijo Do Altíssimo Amém Então O melhor Plano De Deus Você Está Disposto Está Disposto Hoje Você Falar Para Deus Está Difícil Deus Eu Não Estou Entendendo Nada Mas Eu Aceito O que O Senhor Está Permitindo Na Minha Vida Está Disposto A Falar Isso Hoje Quando A Terminar Essa Oração Deus Eu Aceito O que O Senhor Está Fazendo Na Minha Vida Hoje Eu Aceito Essa Humilhação Eu Aceito Se Vier Do Senhor Eu Aceito Sabe Por Que Irmão Olha Abacuque Entendeu Isso E Jó Entendeu Isso Amém Jó Também Entendeu Isso Jó Ele Falou Assim Olha Receberemos O bem Do Senhor E Receberemos Também O mal E Aí Você Viu Como ele Entendeu Isso Ele Tinha Essa Consciência Ele Falou Se Bendito Seja Deus Nu Eu Vi Nu Eu Voltarei A Ele Eu Darei Glórias Ele Estava Numa Situação Muito Difícil Era Uma Peleja Muito Grande Para Ele Né Mas Ele Entendeu Que Ele Poderia Receber De Deus As Coisas Boas E Também Poderia Receber De Deus Uma Provação Né Uma Humilhação Porque Ele Foi Humilhado Amém Entenda Isso Em nome De Jesus Então O que A gente Tem Que Fazer Tem Que Deixar Deus Trabalhar Nós Precisamos Entender Isso Porque Se Você Não Entender Isso Você Vai Ficar Que Nem Jeremias Por que Deus Está Acontecendo Isso Na Minha Vida Por que Isso Está Acontecendo Por que Que Só Acontece Comigo Não Na Se Se Você Não Entendeu O Outro Lado Como Deus Trabalha E Deus Está Trabalhando Aí Para que Você Seja Moldado Para que Você Seja Purificado Para que Você Seja Sabe Trabalhado Por Deus E Entrar Na Presença Dele Amém É isso Que é Necessário Para Nossas Vidas Senão Não tem Jeito Sabe Ele Manteu O propós De Deus É Nos Manter No Alto Esse É o Propósito De Deus É Nos Manter Na Casa Dele É Nos Manter Lá No Alto Amém Como Disse O próprio Abacuque Ele Mesmo Ele Fala Nesse Versículo 19 O Senhor Jeová É Minha Força E Fará Os Meus Pés Como A Das Servas E Me Fará Andar Sobre As Minhas Alturas Aquilo Que Te Pertence Nas Alturas Na Presença De Deus Nós Abatido Triste Vai Ficando Sabe Se Entregando E Sabe O que Vai Acontecer Vai Acontecer Coisas Piores Ainda Na Nossa Vida Então Antes Que Aconteça Isso Volta Para Presença De Deus Como Fez Jeremias Volta Para Casa Do Altíssimo Entra Na Presença Dele E Seja Como Abacuque Se Alegra Mesmo Na Sua Tribulação Se Alegra Por Isso Que O Apóstolo Tende De Grande Gozo Por Passar Des Provações Ele Sabe Que Na Hora Que Ele Estava Abatido Ele Disse Abatido Mas Não Destruído Eu Sei Que Eu Posso Contar Com Deus Eu Estou Abatido Estou Cansado Estou Humilhado Mas Eu Sei Que Eu Posso Deus Vai Estender As Mãos Para Mim E Eu Vou Conseguir Uma Grande Vitória Eu Subir De Novo Também Fala Isso Ele Fala Da Gente Estar No Alto E Ele Fala Da Águia Ele Fala Assim Que Nós Passamos Pelo Vale Da Sombra Da Morte Para Subirmos Com Asas Como Águia Subir Como Águia É Subir Para Presença De Deus É Muito Bom A Presença De Deus Eu Tive Momentos Na Minha Vida De Gratidão Com Deus Que Eu Queria Ficar Sentimento De Gratidão Uma Alegria Dentro De Mim Uma Força Dentro De Mim Uma Vez Eu Fiquei Por Quinze Minuto Outra Vez Fiquei Por Uma Hora E Meia Parecia Que Eu Era Um Gigante Forte Talvez Você Já Tenha Sentido Isso Você Está Entendendo Isso É Estar Na Presença De Deus Isso É Estar Na Casa De Deus Está Nas Alturas Amém Então Nós Precisamos Ali Nós Vamos Se Alegrar Ali Nós Vamos Se Regozijar Ali Nós Vamos Sabe Triunfar Então Mas Nós Temos Por Causa Das Dificuldades Estamos Mais Na Terra Do Que No Alto Esse É O Grande Dificuldade Ele Fala Isaías 40 Versículo 30 31 Da Força Alcançado E Multiplica A Força Ao Que Não Tem Nenhum Vigor Está Vendo Olha o Que Ele Fala Se Você Está Abatido Se Você Está Cansado Deus É Poderoso Para Te Dar Força Força Alcançado E Multiplica A Força Ao Que Não Tem Nenhum Vigor E Ele Ainda Faz Uma Exortação Quer dizer Ele Nos Dá Um Exemplo De Que Os Jovens Se Cansarão O Jovem Se Cansar É Difícil Irmão Não É Verdade Jovem Se Cansar É Difícil Mas Ele Está Dizendo Aqui Os Jovens Se Cansarão Aí Jovem Né Você Pensa Que Você É Forte Né E Você Pode Não Só Forte No Senhor Ele Está Dizendo Assim Que O Jovem Vai Se Cansar Né Ele Diz Então Ele Fala Se Os Jovem Se Cansarão E Fadigarão E Os Moços Certos Certamente Cairão Mas Os Que Esperam No Senhor Renovarão As Forças Subirão Como As Águias Correrão E Não Se Cansarão Caminharão E Não Fadigarão Amém Então Para Você Viver Isso Para mim Viver Isso Você Tem Que Ir Lá Para Cima Agora Avalie A Sua Vida Você Está Mais Lá Em Cima Ou Você Nem Tem Chegado Lá Em Cima Você Não Tem Nem Visitado Deus Lá Em Cima A Sua Angústia Muito Grande Sua Tristeza Muito Grande O Que Está Acontecendo Com Você Você Está Triste Você Está Abatido Você Está Mal Você Está Numa Dificuldade Muito Grande Porque Você Está Aqui Na Terra Você Precisa Estar Lá Se Você For Para Lá Ah Sem dúvida Nenhuma Está Aqui Ele Está Dizendo Se Você Vier Até Aqui Subir Aqui Na Minha Casa Na Minha Habitação Pode Ter Certeza Você Não Vai Se Cansar Pode Ter Certeza Não Vai Havê Tristeza Só Vai Havê Alegria Amém Porque Porque Não Tem Como Ficar Triste Se Você Tiver Na Presença De Deus Tem Não Tem De jeito Nenhum Então Está Na Hora Da Gente Sabe Ir Um Pouco Mais Para o Alto Voltar Para as Alturas Para que A gente Possa Ter Realmente Uma Alegria Incansável Amém Sempre Se Alegrando Regozijar No Senhor Digo Regozijar Sempre No Senhor Amém Então Para isso Nós Precisamos Estar Por isso Você Tem Que Tomar Uma Atitude Diferente O Tabernáculo Vai Estar Aqui Vai Estar Mais Fácil Para Você Ainda Vai Para o Tabernáculo Vai Ler A Palavra Vai Jejuar Vai Orar Vai Vigia Amém Busca Fazer Sabe Busca A presença De Deus Para que Você Chegue Lá No Alto E Você Seja Uma Pessoa Mais Feliz Deus Quer Fazer Isso Com Você Deus Para a Presença De Deus Então É Isso O Lugar Alto É Entender A Vontade De Deus É Ser Íntimo Com Deus É Ter Relacionamento Com Deus Irmão É Diferente Relacionamento Com Deus Não Adianta Você Vim Na Igreja Só Para Marcar O Tempo Seu Aqui Na Igreja O Cartão Seu Aqui Na Igreja Deus Não É Religioso Deus É Um Deus De Relacionamento Amém Relacionamento É Isso Que Deus Espera De Nós Um Relacionamento Uma Intimidade Com Ele Um Relacionamento Com Ele É Com Ele Uma Intimidade Porque Aí Você Vai Conhecer Entender Amém Qual É A Vontade Dele Então Nós Precisamos Lá Em Cima Para Ter Esse Relacionamento Com Deus Para Ir Lá Em Cima Amém É Isso Deus Quer Te Ajudar Na Verdade Deus Está Pronto Para Te Ajudar Deus Está Pronto Para Me Ajudar Depende De Mim Depende De Você Amém Se Você Realmente Está Disposto Deixar Deus Fazer O Que Quer Da Sua Vida Você Está Disposto A Disposto A Dizer Para Deus Faz Senhor O Que O Senhor Quiser Da Minha Vida Está Disposto A Falar Isso Amém É Eu Estou Disposto A Falar Isso Sim Deus Pode Fazer O Que O Quiser Não Quero Mais Saber O Que O 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 Coloca Eu No No O Que De José Sabe Fazer Como O O O Pedro Se O O O O Paulo O 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 Senhor, o problema é que nós não queremos nós somos resistente resistente a deixar Deus fazer o que Ele quer e não o que nós queremos, amém? então guarda isso põe isso no teu coração amém? eu falo ainda né, deixa Deus te confirmar com quem você vai casar jovem amém? deixa Deus confirmar com quem você vai casar não pode ser do teu jeito ah, mas eu queria aquela, não, eu queria aquele não, 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 é Deus que vai te dizer claramente é esse, não é aquele ou é esse mesmo que você está querendo amém? porque a gente é assim a gente é resistente oh Deus, eu queria aquele aquele rapaz eu queria né, a moça e Deus me deu esse eu não queria esse é assim a nossa vida e aí vem a tribulação vem a luta vem o cansaço vem essa situação a diversidade e aí a gente fica questionando a Deus quando nós estava louvando ele falou uma entrega de coração para Deus entrego o meu coração para ti a Deus quando você fala isso você está louvando a Deus você está declarando que quer entregar o teu coração para Deus então se você vai entregar hoje o teu coração para Deus então você deixa Deus fazer o que ele quer se ele tiver que te te moer ele vai te moer se ele tiver que botar você nas alturas lá e você ficar só na presença dele ele vai te botar nas alturas só para ficar na presença dele mas para de você ficar com esses pensamentos igual o de Jeremias será que Deus seria tu para mim uma fonte sem água seria tu para mim uma fonte incerta a gente é muito disso nós temos que parar e temos que entregar o nosso coração para Deus amém vamos fazer isso vamos orar o louvor pode vir irmão glória a Deus vamos fazer isso vamos entregar nosso coração para Deus estamos sofrendo porque estamos fora da presença de Deus mas se nós voltarmos para a presença de Deus nós não vamos sofrer vai ser alegria em cima de alegria vai ser graça em cima de graça amém essa é a dificuldade guarda isso toma uma atitude de fé seja convicto que nem foi Abacuque amém ele tinha convicção da fé dele ele declarou a fé dele que ainda que acontecesse ele falou eu me alegrarei no Senhor eu exaltarei o seu nome amém ele não ficou ali murmurando ou ainda passivo não ele não teve passividade ele falou se vier a luta não vou ter passividade se vier a luta não vou murmurar se vier a luta Deus eu vou te louvar eu vou te adorar eu vou buscar a tua presença eu vou para o monte Erebe amém porque eu quero a tua presença porque a tua presença até a tristeza pula de alegria nós precisamos ser povo alegre eu estou precisando me alegrar no Senhor amém chega de tristeza em nome de Jesus vamos buscar a alegria do Senhor porque a alegria do Senhor ali ó é a nossa força amém Ele te dá força Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor aleluias irmão se render ao agir ao mover do Espírito Santo está nesse louvor não está? é isso? mover né deixar o Espírito Santo se mover deixar o Espírito Santo agir na sua vida porque se o Espírito Santo agir na sua vida você vai para o alto aonde as coisas deste mundo não te corrompe amém agora nós temos uma visão de que quando o Espírito Santo vai agir mas levou Jesus para ser tentado então o Espírito Santo pode agir de qualquer forma amém Ele pode agir Ele pode te levar sabe para ser tentado Ele pode te levar sabe para você ser provado mas também pode levar você para as alturas mas não importa como Jó falou seja bom seja ruim não importa nós vamos fazer como Abacuque nós vamos adorar o Senhor nós vamos nos alegrar no Senhor é o que nós temos que fazer não tem outra coisa para fazer não tem como nós temos que tomar posse disso nós precisamos fazer isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça da nossa vida o que Ele quer nós precisamos isso deixar o Espírito Santo deixar o Espírito Santo fazer da nossa vida o que quiser move Espírito Santo se move Espírito Santo age nas nossas vidas Espírito Santo Aleluia Papai em nome de Jesus faz isso Senhor nós queremos na verdade não só queremos Pai na verdade precisamos Pai precisamos deixar o Teu Espírito trabalhar nas nossas vidas e por mais doloroso que seja Pai por mais desafioso que seja Pai por mais Senhor que seja qualquer um de nós humilhado não importa o Senhor está trabalhando nas nossas vidas para que a gente possa subir Pai ao alto para que a gente possa Pai Aleluia sentir a Tua alegria de novo sentir o Teu amor de novo ó Senhor renova o Teu amor nós sabemos Pai nós sabemos que para renovar o Teu amor nós temos que subir no Monte Erebe ó Senhor o Senhor mesmo diz volta o primeiro amor ó Papai nós queremos voltar o primeiro amor trabalha na nossa vida Espírito Santo para que nós possamos voltar o primeiro amor trabalha tenha toda a liberdade para trabalhar em nosso ser nós queremos permitir nós permitimos o Teu trabalhar para nós voltarmos ao primeiro amor Senhor em nome de Jesus Aleluia Amém ó Deus Glória a Deus é isso oramos e quem creu Deus fez Amém e Deus está com a mão estendida para Te levar lá lá para o alto e restaurar o primeiro amor em nome de Jesus fecha os Teus olhos Aleluia Pai em nome de Jesus Pai eu peço a Ti Pai toca no coração do abatido agora Pai no coração do abatido Pai toca no coração do cansado toca no coração daquele que está se sentindo humilhado Pai quero amar as pessoas de verdade cumpri o Teu chamado para mim Pai Tchau Pai